Olá pessoal, nessa aula eu vou mostrar para vocês algumas formas de seleção dentro do edit mode. Então eu tenho aqui a Suzane, vou teclar Tab para entrar dentro do modo de edição e dentro do modo de edição eu posso selecionar cada um desses componentes da mesma forma como eu seleciono os objetos. Existem algumas diferenças, por exemplo, usando o Box Selection, que é a tecla B, onde eu faço uma janela de seleção. Nesse caso, se eu fizer uma janela de seleção nessa região aqui, o que acontece é que os componentes que estiverem visíveis no modo Solid, que é esse daqui, onde eu vejo as faces, serão selecionados. Aquilo que não está sendo mostrado na minha vista não seleciona. Então a gente pode ver aqui que os vértices que estão aqui embaixo não foram selecionados e nem os de trás. Em algumas circunstâncias isso é muito bom, porém, vão haver momentos que eu vou querer selecionar o que tiver atrás. Para isso, antes de eu selecionar, eu preciso mudar a forma de visualização do objeto para o wireframe, que é aqui. Nessa esfera aqui, eu clico, eu tenho o modo Solid, que é o padrão, e eu posso alterar para o wireframe. A tecla de atalho é a Z. Z, Solid, e Z, de novo, wireframe. Então, com a tecla Z, eu alterno entre um modo e o outro. Então, agora aqui no modo wireframe, eu vou tirar a seleção e vou fazer um box nessa região aqui. Agora, todos os vértices que estavam dentro da minha janela de seleção, ou que estavam cruzando a janela de seleção, foi selecionado, inclusive, atrás. O Paint Selection também é muito útil dentro do modo de edição. Então, eu posso, por exemplo, mudar aqui para face, e vou tirar toda a seleção, tecla C, e eu vou pintando a seleção. E, mais uma vez, ele só vai selecionar aquilo que eu estou vendo. Se eu usar o wireframe, o Paint Selection vai pegar as faces que ele enxerga do outro lado. Então, a mesma coisa que o Box Selection. Isso vai servir também para seleção em laço, com o Ctrl e o botão direito. E existem algumas outras formas de selecionar que é próprio do Edit Mode. Deixe-me voltar aqui para o Solid. Como, por exemplo, a seleção em loop. Vou selecionar Edge. Então, loop é a sequência linear dos Edges. Então, esse Edge, esse, 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 essa seleção aqui é em loop. Está seguindo o fluxo do Edge, não esse aqui. Para fazer essa seleção de uma vez, é só selecionar a tecla Alt e clicar. Então, automaticamente, ele vai pegar o loop. E o loop, ele vai até onde ele encontrar um obstáculo. Esse obstáculo vai ser um vértice que possui ou mais de 4 Edges conectados ou apenas 3 Edges conectados. Porque aí ele não sabe para onde ir. Então, quando a malha tem apenas polígonos de 4 lados, é mais fácil de seguir o loop. Existe uma consistência nesse fluxo. Se eu selecionar isso daqui, Alt e clico, ele vai pegar o loop até ele encontrar um obstáculo. Nesse caso aqui, é um vértice que tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Edges. Então, ele para. Aqui tem 1 com 6 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente chama de Ring a seleção dos Edges paralelos. Então, esse Edge com esse, com esse, com esse. Isso aqui é uma seleção Ring. Essas seleções, elas estão aqui também, no menu Select. Se você clicar aqui, tem o Edge Loop. Ele vai pegar o Edge Loop de todos os Edges que estavam selecionados. Se eu selecionar só esse daqui, Select, Edge Ring, ele vai pegar o Ring. Todos que estão paralelos. Ele está vindo aqui e segue a mesma regra dos polígonos de 4 lados. Então, ele vai parar até encontrar um polígono que tenha mais ou menos de 4 lados. Então, nesse caso, o fluxo vem para cá, passa para cá, sempre o oposto e segue selecionando. Daqui, veio para cá. Parou aqui. Por quê? Porque esse polígono aqui tem 3 lados. Então, ele não sabe se ele tem que seguir para cá ou para cá. Outra forma de seleção é a seleção que se chama Less and More. Ctrl menos do teclado numérico e Ctrl mais do teclado numérico. Vou mudar para face, mas funciona com os outros componentes também. Então, tem essa face aqui selecionada. E eu vou teclar Ctrl mais do teclado numérico. E ele vai aumentando a seleção de polígonos. Ele vai pegando os polígonos que são adjacentes e vai adicionando nessa seleção. Se eu fizer Ctrl menos, ele faz o contrário e vai retirá-lo. Um outro tipo de seleção é conhecido como Shortest Path. Essa seleção faz com que o Blender procure pelo caminho mais curto entre dois componentes. Por exemplo, vou selecionar esse edge aqui e vou segurar Ctrl e clicar nesse edge. Então, o que ele faz aqui é fazer uma seleção dos edges, tentando fazer isso pelo caminho mais curto. Uma das vantagens dessa seleção também é, por exemplo, se eu quiser selecionar não todo um edge loop. Nesse caso aqui, eu selecionei todo esse edge loop. Mas digamos que eu quisesse selecionar desse edge até aqui. Então, eu seguraria o Ctrl e clicaria aqui. Ele seleciona só um pedaço do loop. Outra seleção é a Link. Para entender a Link Selection, eu preciso dizer para vocês que a Suzane, essa cabeça aqui da macaquinha, ela é formada de três objetos. Quando eu estou aqui no modo de objeto, ela é vista como um objeto só. Mas, ao entrar no modo de edição, a gente vai ver aqui que os dois olhos não estão conectados diretamente na cabeça. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui no modo Y-frame. Deixa eu selecionar aqui, Edge. Esse conjunto de edge aqui é o final do olho. E ele não se conecta em nenhum outro edge ou vértice da cabeça. Se eu entrar aqui com a câmera... Então, ele não se conecta em nada aqui da cabeça. Esses dois aqui. Para selecionar os dois, Shift, segura o Alt e clica. Bom, então, esses dois objetos estão desconectados da cabeça. Para selecionar um objeto como esse separado, a gente usa a tecla L. Basta colocar o mouse em cima de um componente qualquer. No caso, como eu estou na seleção de Edge, eu vou colocar em cima de um Edge e teclo L. O que ele faz é selecionar todos os componentes desse objeto. Como ele não está conectado com a cabeça, só essas faces são selecionadas. E se eu colocar o mouse aqui em cima e teclar L de novo, ele vai acrescentar a seleção. Eu não preciso teclar Shift para acrescentar. Então, se eu quiser, por exemplo, agora selecionar só a cabeça, obviamente que eu poderia usar o Ctrl I, que eu vou inverter a seleção, que está aqui. Select Inverse. Mas, digamos que eu queira agora só esse olho. Se eu colocar o mouse aqui em cima e teclar L, ele vai acrescentar. Então, antes, eu teclo A para tirar toda a seleção, com o mouse aqui em cima, L. Então, com isso, eu consigo mover isso aqui. Fica bem fácil de ver que são objetos separados. Então, esse é o Linked Selection. Ele vai selecionar tudo que estiver conectado. E o último que eu quero mostrar é o Random Select. Ou seja, é a seleção aleatória. Eu vou mostrar nesse plano aqui. O plano não tem divisão nenhuma, então, eu vou acrescentar divisões nesse plane. Para eu acrescentar essas divisões, com ele selecionado no modo de edição, eu vou em W. O W vai abrir esse menu que se chama Specials. E vai depender sempre de qual função eu estou. Dependendo da função, essas opções aqui mudam dentro do menu Specials. E eu vou usar o Subdivide. Então, ao clicar aqui, ele subdivide uma vez. E abre para mim esse painelzinho aqui, com as configurações dessa subdivisão. Então, eu vou aumentando aqui, o número, ele vai aumentando a subdivisão. O painelzinho seguindo pelas setinhas vai só até o número 10. Se eu quiser 20, basta digitar e dar Enter. Eu vou teclar A para tirar todas as seleções e vou escolher Face. Agora, eu venho aqui no Select e vou usar Random. O que ele vai fazer é uma seleção aleatória. Se eu sair dessa seleção e fizer de novo o Random, ele vai fazer seleções diferentes. Então, isso é legal, porque aí eu posso, por exemplo, se eu puxar isso daqui, tiro a seleção. Então, eu vou de novo aqui no Select e Random. Saio, Select, Random. Então, cada hora, ele está selecionando de uma forma diferente. Eu vou mudar para a vértice, que acho que vai ficar mais fácil de ver isso, porque se eu seleciono uma face inteira, por exemplo, esse conjunto de faces aqui, automaticamente, essa face aqui vai subir junto. Então, é como se ela estivesse selecionada. Então, estou aqui no modo de vértice, vou aqui no Select, Random. Então, fica mais fácil de ver isso. Saio, Select, Random. Vou selecionar Outros. E aí, me possibilita fazer coisas dessa forma, por enquanto, porque eu não estou falando de outras ferramentas de modelagem ainda. Então, essas são algumas das formas de seleção dentro do Edit Mode. E aí, me possibilita fazer coisa. E aí, me possibilita fazer coisa pode ser